Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sobrinha, o rei meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Te amo mais que tudo, minha rainha Você já me falou que era só minha Tu és meu rei, meu homem, tão sedutor E me faz transpirar com o seu calor Você minha rainha, e você o meu rei Eu te dei tudo o que eu tinha, só pra você eu me entreguei Eu vejo o quente que me afoga no lago do teu prazer O teu carinho me dobra e não me deixa eu te esquecer Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Você minha rainha, e você o meu rei Eu te dei tudo o que eu tinha, só pra você eu me entreguei Eu vejo o quente que me afoga no lago do teu prazer O teu carinho me dobra e não me deixa eu te esquecer Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei meu senhor